Mas aí, Bob, fala comigo, pai, qual que é a pérola pra agora, meu irmão? Ah, irmão, a pérola é a seguinte, velho, tem aquela camiseta vermelha ali que você tá usando na batalha também, meu irmão. Essa camiseta vermelha... Foi uma mula também que a galera pegou você pra louco uma época, né? Você é louco, parça, de fato. Mas aí, essa camisa vermelha aí tem mais batalha que muita MC, hein, mano? Sem maldade, essa camisa vermelha aí tem mais título do que, mano, do que muita rapaziada. Fala aí, Mikezinho. Quais batalhas você já ganhou com ela, mano? Todas, as quatro maiores eu tava com ela, pô. Tanque, museu, duelo e aldeia também. Esse cara vai colocar essa camisa aí no leilão, cara. É minha skin, é minha skin, não tem como. Você tem ela ainda? Eu tenho, eu tenho. Vamos colocar a do Krauk num leilão. A do Boca. Vamos botar a do Boca, é essa aí. Mas tinha umas páginas de Facebook, né? Eu lembro... Eu tinha uma página de Facebook que eu fazia até mêmicos. Nem fudendo, você tinha uma página. Você nem sabia, era tipo assim, anônimo, tá ligado? Não sei se você lembra da época do Ismael e do Tito. Nossa, eu lembro, cara. Era você que causou esse bagulho. Essa página aí era eu, essa porra, mano. Aí eu fiz um meme falando que você não trocava de camisetas, zoando, pá. Deu vários compartilhamentos. Mas o pior é que eu realmente não trocava. Fala aí, Bob. Era toda, mano. Todas as batalhas que você me tromava, eu tava com essa peita, cuzão. Mas tinha um misticismo, né, velho? É, sim. Tipo, eu até tinha outras camisas pra usar, óbvio. Mas, mano, eu era criança... Será que tinha mesmo? Tinha mesmo? Não, mas era bagulho mental. Eu falava, mano, se eu não tiver... É porque uma vez eu inventei de colar sem ela, eu perdi. Eu falei, tá, mano, eu não tenho talento sem a camisa, parça. Fudeu. Mano, eu lembro que todo mundo queria ganhar a porra dessa camisa que dava na quadra. Todo mundo. Foi na quadra. Na batalha da LED. Exato. Na batalha da aldeia também, né? Laboratório fantasma. Foi, foi. Sim, mas até hoje eu lembro. Eu ganhei essa aí na batalha da quadra, parça. Foi até naquele dia lá que eu causei na do China, parça. Eu nem sei se você sabe dessa batalha, que tava a mina do China lá na platéria. Tava a mina dele, aí você mandou umas rimas, parça. É, sim. Nossa. Eu lembro. Eu falei que eu tinha pegado a mina dele, ele pegou e mandou uma rima falando, tipo, Ah, amor, você já pegou ele? Aí passou o mic pra ela lá, não. Aí eu peguei e respondi, Ah, seu demente. Ela falou que não. Você acha que ela vai assumir na sua frente, parça? Mano, teve muito grito, mano. Teve muito grito essa rima, mano. Que foi, tipo, foi em outro lugar, não era lá, né? Foi, foi, exato. Eu lembro, foi a última vez que eu batalei, eu lembro. Mano, tinha algum nome isso? Esse dia eu perdi pra um b-boy, cara. O cara nem rimava direito, mano. Só que tava tendo ensaio de breaking antes. Aí o b-boy falava, Ah, não sei o que, pai. Os b-boys. Tem um nome, mano. Mano, é o Ash? Não, mano. Não tem um nome, mano. Esse b-boy tem um nome, mano. Esse pack é. O vulgo dele, mano. Caralho, ele batalha na aquarela toda hora. Esqueci o vulgo dele. Não era o Ash mesmo, não? É, é ele, né? Eu acho que era o Ash mesmo, pai. É o Ash, acho que foi ele. Eu acho que era o Ash mesmo. Mas eu lembro dessa rapaziada do b-boy. Os caras colavam numa gangue de 50, mano. Exatamente. Aí os caras, em geral, gritavam. Essa batalha me fez desistir de batalhar durante dois anos, velho. Eu falei, mano, nunca mais vou batalhar. Aí, quero agradecer o Ash aí por fazer o Bob parar de batalhar. Aí, família. Pô, e nós já batalhamos uma vez na quadra. Não batalhou, Bob? Eu contra você ou não? Foi. Eu lembro que eu tinha um vídeo de eu ganhando de você na quadra, pai. Foi, tipo assim. Era a batalha dos campeões. Era, pai. E eu não era campeão de porra nenhuma. Eu fui completar a tabela que eu acho que alguém faltou, tá ligado? Pode crer, pai. Aí os caras falaram assim, vai lá então batalhar. Demorou. Aí enfrentei o Thiago, mano. Eu lembro que eu chamei ele de orelha, de concha, de pegar feijão. Mano, até hoje eu lembro desse dia. Foi, tipo, ali no fundinho da quadra, não foi? Que, tipo, tinha a parte da quadra onde a gente rimava mesmo. Só que essa edição foi especial. Na pichinha de basquete, na real, que tinha ali no fundo. Aí nós montamos o palco lá. Mano, até hoje eu lembro, parceiro. Foi, o DuRap foi campeão. Foi o DuRap, ganhou uma grana, velho. Foi da hora esse dia, mano. Não, foi a mais, irmão. O DuRap já ganhou muita grana na quadra, mano. O DuRap já ganhou até uma carta de motorista e não foi tirar a carta, velho. Até hoje ele não tirou. Os caras davam a carta de motorista, não era? É, mano. Nem fuderam, porque até hoje ele não tirou a carta. Não, não tirou. Já era, perdeu, velho. Pior que é mó caro pra tirar a carta. Pois é, perdeu uma oportunidade, velho. É foda, paizão. Não, cê é louco, irmão. Que vivência doida, mano. E, mano...